Aqui um gajo Aqui um gajo Subir Subir costas Baixo em baixo em baixo agora os dois Outro outro undone Ui eu lubei das costas Tá puxado, tá puxado É o russo Tem a cena do gajo? Não Tem Não, eu tenho máscara Eu não Já perdeu as minhas armas Eu vou cair em cima ou para vós Tá aqui gente Já tuas armas Precisa Aqui estamos já de suicidar Estou com fogo É aqui nas escadas Estou em baixo Tem um gajo em baixo agora O que? Ah, não sei mate Oh, é o mesmo site Zz Tchau, tchau.